Eu vos saúdo com a palavra do Senhor Jesus, queridos, o Pai está na casa, aleluia. Abra sua Bíblia em Atos 16, estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, Atos 16 e o versículo 6. Muito obrigado, pastor Fábio, Deus abençoe. O irmão Oziel, cadê ele? Deus abençoe, varão. O irmão Leandro também, o irmãozinho ali na usina, Deus abençoe. O nosso irmão Marcelo, Deus abençoe também. Se Deus me levasse embora para São Paulo, eu já teria cumprido o propósito. Em uma semana, Deus tem feito assim, ele tem acompanhado, Deus tem feito algo espantoso. Eu falei com Deus que o que eu levei 12 anos para fazer em São Paulo, eu quero fazer em 12 meses aqui. Quem encontrou diz, eu amo Jesus. Quem me encontrou diz, eu também. Eu também. Vou esperar achar. Atos 16, 6. Está escrito assim. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Míssia, tentaram entrar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus os impedia. Quem impedia? Então, contornaram a Míssia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, prepararam-nos imediatamente para partir a Macedônia. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, se Deus falar com você, glorifica o nome dele. Amém? Pode tomar seu assento. Queridos, só para eu saber que eu estou no lugar certo, quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele está indo, olha para mim, ele está indo com Isaac, dois rapazes e um jumento. No pé do monte, eles falam para os dois moços, fica aqui olhando o jumento, que eu e Isaac vamos subir o monte para adorar. Então, olha para mim, em todo lugar é assim. Tem gente que vem olhar jumento, tem gente que vem adorar. Quem vem olhar jumento, vem ver defeito, vem olhar falha, vem ver como está a igreja. Eles vêm olhar jumento. Mas tem que falar assim, eu vou adorar independente de como eles... Você vem olhar jumento, vem adorar. Glória a Deus, aleluia. Ah, então eu estou no lugar certo. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele é muito confrontador. É um texto que Deus nos confronta, como pai, só para nos reposicionar. Porque eu costumo falar que missão, ela começa em casa. Evangelho que eu não levo para minha casa, não é evangelho. Igreja que não é igreja fora da igreja, para mim não é igreja. A igreja precisa ser igreja fora da igreja, ela segue que ser igreja dentro de casa. E esse texto aqui, Paulo, ele está planejando ir pregar o evangelho. Ele pega seus companheiros e fala, eu vou pregar na Ásia. Aí está assim, o Espírito Santo impede ele de pregar. Talvez se é nóis, a gente fala que era o diabo. Porque como é que o Espírito Santo impede de pregar? Aí ele fala, então não é que vai para a Ásia. Aí ele pega os companheiros e estão indo para a Bitínia. Então assim, o Espírito Santo, o Espírito Santo impede eles de pregar de novo. Escute, Deus estava dizendo não para Paulo. Não era o diabo não, era Deus falando não. Deus quer ensinar Paulo a lidar com os nãos da vida. Porque à medida que eu aprendo a lidar com o não, mostra a minha maturidade. Quando Paulo entende que é Deus dizendo não. Ele fala assim, e nós contornamos e descemos para a troade. Escute, quem sabe lidar com o não, sabe descer. Como é que você lida com os nãos de Deus? Quando seu pai falar não para você, como é que você reage? E quando é o marido que diz não? E quando é a mãe? E quando é a esposa? Fica bicudo? Fica birrento? Isso mostra o quanto você não cresceu. Isso mostra o quanto você não evoluiu. Deus não sabe usar quem não sabe lidar com os nãos. Toda pessoa que não sabe lidar com o não, Deus terá dificuldade de usá-lo. Porque essa pessoa vai se vitimizar, ela vai dizer, minha vida está sem por causa de minha marido. Não, minha vida está sem por causa de meu pai. Não, sua vida está sem por causa de você. Então, Deus está ensinando a Paulo. Quando ele entende, isso aqui é muito forte. É Deus me dizendo não. Aí ele vai para a oração. Quando ele está orando, Deus dá uma visão. Repita. Quem sabe lidar com o não. Repita. Quem sabe lidar com o não. Quem sabe lidar com o não. Recebe visão de Deus. Sabe por que Deus não pode te dar visão? Porque você não sabe lidar com o não. Você acha que tudo é o diabo. Ele falou, eu vou contornar porque Deus não me quer ali. E onde é que Deus me quer? Aí ele vai para a oração. E à noite, ele tem uma visão de um homem com vestes das Macedônias. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha a frase. Não é minha ajuda, é ajuda-nos. Como que eu sei que a visão de Deus é quando eu não sou o favorecido e o todo é favorecido. Você não entendeu. Toda visão que Deus dá para uma pessoa nunca é para ela. É para convergir para o coletivo. Deus falou para Gideão. Olha o anjo falando. O Senhor é contigo, varão valoroso. Não, se é eu. Entrava no manto. Sim ou não? Hein, varô? Deus chega e fala. Sou contigo, varô? Sim ou não? Olha a resposta de Gideão. De quem sabe lidar com ou não? Se o Senhor é conosco. Por que quem está desse jeito? Se o Senhor é conosco. Por que nós estamos nessa miséria? Se o Senhor é conosco. Por que o inimigo está prevalecendo? Não é se o Senhor é comigo. É se o Senhor é conosco. Deus falou. Achei alguém para usar. Vai nessa tua força. Que você vai livrar Israel dos Midianitas. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Você está muito preocupado com você. E Deus está falando. Se preocupa com tudo. Deus está falando. O que está acontecendo com você? É só uma experiência para eu levar para os demais. Você é só uma espécie de cobaia no laboratório do céu. E se Deus conseguir te curar desses traumas. Ele te usa para curar os outros. Porque só quem foi curado está pronto para curar. Aleluia. Aí Paulo recebe a visão. Aí lá vai Paulo. Escuta. Aí é o versículo que nós lemos. Chegando lá. Olha o que ele procurou. Um lugar de oração. Ele está procurando um lugar de oração. É para a beira do rio. Chega lá. Ele encontrou as mulheres orando. Escuta. As mulheres estavam orando. Paulo está lá do outro lado. Olha o oração das mulheres. Senhor. Envie alguém para nos ajudar. Deus foi lá do outro lado. Vou mudar o seu caminho. Porque tem gente orando. Vou mudar o caminho de Paulo. Porque tem umas mulheres na beira do rio. Elas estão orando aqui. Elas não estão vendo. Não estão arrepiadas em nada. Mas enquanto elas oram sem ver. Deus já moveu Paulo lá do outro lado. Enquanto você ora aqui. Você não está vendo. Deus já está movendo do outro lado. Gente. Deus está falando assim com as mulheres. Eu estou enviando socorro para esse lugar. Porque tem um grupo de mulheres orando. Você ainda não está vendo. Você não está arrepiado nesse sentido. Mas Deus não. Não para de orar porque eu estou movendo Paulo. Não para de orar porque Paulo está chegando. Não para de orar. Eu estou mudando ele. Para vir ajudar. Sabe qual é o nosso problema? Você quer parar de orar porque você não está vendo o resultado. Jonas está orando na barriga do peixe. Com quem que Deus fala, gente? Deus não fala com Jonas. Fala com o peixe. Vou parar de orar porque o senhor não quer falar comigo. Mas eu não vou falar com você. Então vou parar de orar. Não. Continua orando. E por que o senhor não quer falar comigo? Porque enquanto você ora. Eu transformo o lugar que você está orando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O fato de Deus não falar com você não quer dizer que ele não ouviu a sua oração. O fato de Deus não falar com você não quer dizer que ele não já respondeu. É que você quer que ele fale. Deus não vai fazer do meu e do seu jeito. Ele não vai fazer do jeito dele. O lugar. Transformar o lugar que você está orando vale mais do que falar com você. Então não pare de orar. Aleluia. Por que você parou? Deus não quer falar. Por que você parou? Deus não responde. Responde é porque você não está vendo. Não vai fazer do seu jeito. É do jeito dele. Ei. Você não está vendo mulher, mas Deus está transformando um homem dentro desse homem. Você não está vendo homem. Deus está transformando uma mulher dentro dessa mulher. Você não está vendo mãe, mas Deus está operando. Está trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está fazendo a obra. Glória a Deus. Por causa de um grupo de mulheres orando na beira do rio, Deus está movendo o servo dEle do outro lado. Alguém fala assim, está do mesmo jeito. Se tiver alguém orando, não está mais do mesmo jeito, Varoa. Se alguém resolveu orar, não está mais do mesmo jeito. Já está acontecendo lá. E está descendo, é camandácia. Só que o diabo fala assim, ó. Ah, é? Vou tirar ele ou ela da posição para não receber a bênção. Não pare de orar. Bate no peito e fala, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. É daqui para o céu. Tem gente desanimando porque não vê resultado. Aí alguém olha e fala, está do mesmo jeito. Não está. Deus falou assim para Ezequiel, ó. O que você está vendo? Um vale de ossos secos. Continua lendo o que Deus via. Deus viu um exército. Sabe qual é o problema meu e seu? Você quer que eu continue a vendo que nem Ezequiel via. Você olha e fala, não tem parede? Deus já está vendo tudo pronto? Deus já está vendo os grupos? Você vê vale de ossos secos. Deus já vê um exército de pé. Deus começa a ver como eu vejo. Começa a trabalhar do jeito que eu trabalho. Porque os meus pensamentos são maiores. E os meus caminhos são... E você vê de um jeito. Mas Deus diz, eu já vejo um exército de pé. Eu já vejo tudo pronto. Eu já vejo os congressos. Eu já vejo a banda. Eu já vejo os grupos. Então começa a celebrar sem ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí vem a parte. Você sabe por que você tem que aprender a lidar com os nãos? Senão você não vai passar essa fase aqui agora. As mulheres estão orando. Tem um principado na cidade. Um principado que gerava um lucro grande. Um principado que pegava o dinheiro do povo. Uma moça com espírito de adivinhação. Arrancava o dinheiro do povo. Com um engano. Tem um grupo de mulher dizendo, está errado. Tem um grupo de mulher que não está reclamando nas portas. Está dizendo, Senhor. Está errado. Nos ajuda. Deus move. E aí Paulo vem para o lugar de oração. Para onde que ele está indo? Para o lugar de? Olha onde ele vai parar. Aí ele vai caminhando. E a moça fala uma verdade. Ei. Esses moços aqui são servos do Deus Altíssimo. E eles aram sim a salvação. Falam a verdade. Só que com um espírito de mentira. Todo dia. Aí Paulo repreende e expulsa aquele principado. Quando ele repreende. As pessoas que ele ajuda. Vem contra ele. E aí ele apanha. Ele é açoitado. Ele é chicoteado. E ele é preso. Eu sei que tem gente aqui. Que já sofreu pelo evangelho. Eu sei que tem gente aqui que apanhou. Arrancaram a roupa deles. Tipo mostrando as vergonhas. Vão dizer que você fez sem você ter feito. Vão dizer que você falou sem você ter falado. Vão dizer que você estava sem você ter estado lá. Sabe por quê? Só porque você ajudou a cidade. Só porque você libertou alguém. Só porque você libertou alguém das garras do diabo. E hoje onde você se encontra? Mas sabe quem colocou o Paulo lá? Não foi o diabo. Foi Deus. Aleluia. Deus queria alcançar alguém lá na prisão. E qual é a forma de alcançar alguém na prisão? É levando o filho dele pra lá. Minha esposa está vindo de São Paulo pra Iacanga. Ligou pra mim e eu falei. Vou tirar um ferido pra interceder pra vocês. A bomba d'água queimou. Ela está desde as duas horas da tarde. Num posto a 70 quilômetros de São Paulo. Liguei pro meu mecânico. Ele não consegue ir lá. É muito longe. E aí fizemos alguns testes por celular. Aí chegou o mecânico. Eu estava vindo aqui conversando. O mecânico conversando com ela. Chegando aqui. Aí ela falou. O mecânico falou que é a bomba d'água. E vai encostar o carro. Nós vamos dormir na casa de uma irmã. E aí eu mandei um WhatsApp pra ela. Porque ela foi numa conferência internacional de missões. Ela faz missões. Ela vai pra África, Moçambique, Angola, Juazeiro. E aí eu falei pra ela assim. Deus queimou essa bomba d'água. Pra levar vocês pra casa de alguém. Que tem alguém precisando ouvir algo de Deus. E pra Deus uma alma vale mais que uma bomba d'água. Quando você não sabe lidar com não. Você fala. Foi o diabo. É o diabo que quer me tirar a minha bênção. Não, não. A minha vida não está na mão do diabo. O diabo não tem o controle. Ele não tem a palavra final. A minha vida está na mão dele. A palavra final quem dá é ele. Até quando o diabo age. É Deus usando o diabo do que ele quer me ensinar algo. Quem sabe lidar com não. Só não vai se vitimizar. Ele fala. A minha vida está nas mãos dele. É ele quem faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele vai parar na prisão. Onde ele olha tem um monte de preso. Tem um monte de gente aprisionado. Cativo. Vivendo em cativeiro de alma. Em cativeiros espirituais. E lá está Paulo. O que fazer agora? Algumas pessoas falam assim. Acabou o meu ministério. Acabou o meu chamado. Acabou o meu casamento. Acabou os meus sonhos. Acabou a minha esperança. Um olha para o outro. Perto da meia-noite. E meia-noite na Bíblia. É tempo de dificuldade. Meia-noite na Bíblia. É tempo de escuridão. É tempo de desespero. Mas sabe qual é a parte boa da meia-noite? Como que é o nome da senhora santa? Irmã Sheila. Quando der a meia-noite. Olha no seu relógio. Muda a data ou muda? Muda ou não muda? Quando der a meia-noite. Muda a data no seu relógio? Sim ou não? Escute. Quando der a meia-noite. Deus está dizendo. Começou o novo tempo. Glória a Deus. Você não está vendo. Mas o novo dia já começou. Você não está vendo. Mas em algumas horas. O sol vai nascer de novo. Quando der a meia-noite. O diabo diz. Acabou. Deus fala. Não acabou não. Só está começando. Um novo dia. Na vida dele. Na vida dela. No ministério. Estou eu fazendo algo. No depois da meia-noite. Aleluia. Perto da meia-noite. Um olha para o outro. Parece que eu estou vendo eles cantando. Minha fé. Não está afirmada. No que ele pode fazer. Eu aprendi. A te adorar pelo que és. Deus. Porque nele tem o sim e o amém. Somente nele. Mais ninguém. A ele. Seja o louvor. Porque se ele fizer. Ele é Deus. Se ele não fizer. Ele é Deus. Se a porta abrir. Ele é Deus. Mas se fechar. Continua sendo Deus. Se a doença vier. Ele é Deus. E se curado eu for. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não o adoro. Pelo que ele faz. Mas eu o adoro. Pelo que ele é. Haja o que houver. Sempre será. Deus. Só quem crê. Levanta a mão para adorá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te contar um segredo no louvor. Quando você louva. Deus põe no mute. O seu louvor não chega no céu em forma de voz. Chega em forma de incenso. Deus não se ilude com voz. Tem gente que vem para mostrar a voz. Deus faz. Deus põe no mute. Aí a pessoa canta. A voz bate aqui. Só que não ouve lá. De repente vem alguém que não tem voz afinada. Mas tem um coração afinado. Não tem uma voz bonita. Mas tem um coração lindo. Não tem uma voz com oitavada. Sextavada. Mas tem um coração adorador. Deus não procura cantor. Deus procura adorador. Às vezes até vai. Mas o espírito vai afinando a voz. E chega lá no incenso. E quando chega o incenso lá. Subdecomandar. Abaixo. Vocês lembram do avivamento que teve há pouco tempo? Seis jovens. Na faculdade tendo prostituição. Pessoal usando drogas. Eles foram para a capela. Sem instrumento. Sem violão. Sem teclado. E começaram a cantar. E começaram a cantar. E de repente um cheiro suave chegou lá. Chegou um cheiro lá. De adoração. E o negócio que era para adorar uma hora. Ficou dias. Querido. Quando você começa a adorar. Não é a voz. É o coração. Porque tem gente que ele fala. O povo me louva com os lábios. Mas o coração está longe. Né? Cala. Deus. Ele vê o incenso que sai do seu coração. E quando Paulo e Silas. Perto da meia noite. Oravam. Oravam e cantavam. Hinos ao Senhor. Senhor. Não tem como ter terremoto na Macedônia. É que nem Brasil. O que é terremoto? O choque de placas tectônicas. O Brasil está em cima de uma só. A Macedônia também. Mas quando eles oravam. Que cantavam. Lá no céu. Eu acho que Deus só deu uma batida. Que nem a gente faz aqui na terra. E houve um terremoto. E todas as portas foram abertas. Todas as portas se abriram. Quer abrir portas? Adore. Quer ver portas se abrirem? Louve a Deus. Às vezes você louva na cozinha. E Deus dá livramento na escola. Às vezes você louva barrendo a casa. Deus dá livramento no trabalho. Enquanto você louva aqui. Você não está vendo. Deus está livrando o seu lar. Seu filho. Deus está abrindo portas hoje. De livramento. De bênção. De milagre. Só porque encontrou um coração adorador. Aleluia a Deus. Todos os presos. E de repente. Chega um homem. Olha e vê aquilo e diz. Eu vou morrer. Porque eu sou responsável. Pela prisão. E os presos foram embora. E ele pega uma espada. Para cometer suicídio. Paulo. Não faça isso. Todos estamos aqui. Como isso? Aí ele fala. Uma frase. O que eu tenho que fazer? Para ser salvo. E aí o versículo que todo cristão conhece. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo. Tu. E a tua. Casa. Escute. Tudo aquilo que Deus fez. Foi por causa de uma família. A família do carcereiro. Você está pronto. Para Deus fazer isso com você? Porque a vez você pede para Deus te usar. Mas aqui no púlpito. Deus me usa. De verdade. Isso aí. Deus colocou Paulo na prisão. Deus colocou José na cova. Deus colocou Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidineu. Você colocou. Ah, que Nabucodonosor? Nabucodonosor não tem poder sobre isso não. Era Deus colocando. Quando ele coloca Daniel lá. Eu vou colocar você aí. Para mostrar para o rei. Quem é o leão. Eu vou colocar você na fornalha. Para mostrar você quem sou eu na fornalha. Eu vou colocar você na prisão. Para mostrar para ele quem sou eu. Deus quer. Deus pode se revelar através da sua vida. Onde ele quiser te pôr. Alarabadarabadarassúbia. Mas enquanto você pôr culpa nos outros. Deus não vai poder se revelar. Enquanto você não aprender a lidar com os nãos. A ver Deus vai usar seu pai para dizer não. Vai usar o marido para dizer não. Deus falou assim para Moisés. Vai lá libertar meu povo Moisés. Moisés tem pele bem. Só que eu vou na sua frente. Endurecer o coração de farol. Para não soltar meu povo. Ah. Eu não ia não. Pera aí. Eu entendi direito. O senhor quer que eu vá libertar o povo. Sim. Mas só vai na frente. Endurecer o coração dele para não libertar. Sim. Não entendi. É. Vai lá libertar meu povo. Mas eu vou na sua frente. Endurecer o coração de farol. Você iria? Iria nada. Deus te manda fazer algo. E não dá o certo. No começo você para. Você entrega. Lidera os jovens. Jovens não querem vir. Lidera as irmãs. Não querem vir as irmãs. Não querem ensaiar. Não querem embora a ação. Lidera os obreiros. Os obreiros não querem nada. É Deus endurecer o coração. Sabe por quê? Deus precisa trabalhar Moisés primeiro. Porque não adianta Deus preparar o povo se Ele não preparou você. Eita Deus tremendo. Noé constrói uma arca. 120 anos. Só que enquanto Noé constrói uma arca. Deus constrói o Noé. Agora é Deus. Amém. Enquanto Noé constrói uma arca para levar a família e os animais do dilúvio. Deus constrói o Noé para a restauração do mundo. Amém. De calarabadarabadarassubia. Deus está construindo. Primeiro Ele tem que construir em você. Aí eu vou falar. Enquanto você constrói a igreja. Do lado de fora. Deus constrói uma igreja dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto Ele não construir dentro. Não é construído fora. Aleluia. Deus está falando. Eu quero restaurar o mundo. Através de você. Mas eu tenho que construir um homem dentro de você. Eu quero tirar o menino. E Paulo. Quando eu era menino. Mas agora eu deixei de ser menino. Eu virei homem. Eu aprendi a lidar com os não da vida. Tirou todo o vitimismo. Para de pôr a culpa em pastor. No presidência. Não, não. Bate no pé de falar. A culpa é minha. A responsabilidade é minha. E se eu estou assim. É porque a culpa é minha. Assume e fala a partir de hoje. Trata comigo, Senhor. Eu até comentei com ele hoje. Deus falou assim para Abraão. Abraão. Eu vou te fazer de você um pai. Fazer dele o quê? O diabo ouviu. Sabe o que o diabo deu para Abraão? Um filho. O diabo foi lá. Ele desce para o Egito. Leva H. O diabo vai no ouvido de Sara. Faz pressão no ouvido de Sara. Abraão. Abraão deita com H. E tem um filho. Sim ou não? Quem olha fala. Deus prometeu. Deus cumpriu. Deus não falou que ia dar um filho. Deus falou que ia fazer dele um pai. Porque Deus falou assim. Eu vou fazer de você um pai. E o diabo foi lá e deu um filho. Tem gente aí acreditando nisso. Aí ó. Deus levou 25 anos. Para fazer dele um pai. E nove meses para dar um filho. E aí Deus falou. Antes de eu te dar. Eu vou fazer você. Antes de você ter. Você tem que ser. Por isso que lugar. Oração é um lugar onde eu vou para ser. Não é um lugar onde eu vou para ter. Quando eu vou para ter. Eu deixei de ser. Quando eu vou para ser. Eu estou habilitado a ter. Você está pedindo que Deus te dê coisas. E Deus quer te tornar primeiro para ser. Enquanto você. Aí o diabo sabe que você não é. E ele quer te dar coisas. Porque você vem pedir coisas. Mas o dia que você fala assim. Senhor. Faz de mim. Uma mulher melhor. Faz de mim. Uma mãe melhor. Faz de mim um marido melhor. Faz de mim um pai melhor. Forma Cristo em mim. Quem olhar para mim. Vai ver Cristo crucificado. Porque a esperança da glória. Não é Jesus comigo. É Cristo em nós. Esperança da glória. Esperança da glória. E Paulo entendeu isso. E eu vim aqui hoje dizer para você. Cancela os seus pedidos de coisas. E fala Deus. Me transforma. Me transforma. Cancela os seus pedidos de coisas. E aí Jesus falou. O pai conhece as suas necessidades. O pai conhece. Querido. Deus vai até cafuné na sua cabeça. Você não vê. Está na Bíblia. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Como que ele vai saber? Fazendo cafuné. Enquanto ele faz cafuné. Ele conta. Só que você não vê. Deus conhece o número do seu calçado. O número do seu manequim. O seu endereço. Foi ele que deu o endereço de onde Paulo estava para Ananias. Vai lá na rua. Chamada direita. Meu servo está lá. Aí você está preocupado com coisas. E Deus está preocupado com outra coisa. Quando a mulher perdeu a dracma. Deixa eu olhar a hora, pastor. Senão eu vou passar da hora. Quando a mulher perdeu a dracma. Ela está preocupada com a dracma. Mas sabe o que era a preocupação de Deus? Que ela arrumasse a casa. Ela está preocupada com a dracma. E Deus está preocupado com que ela arrume a casa. Aí Deus fala. Se você arrumar a casa, você acha dracma? Aí ela entendeu. Ela acende a luz. E acha o que ela perdeu. Arruma a casa. Arruma a casa de dentro. Faz que nem Davi. Eu não vou dar sono para os meus olhos. Não darei descanso para o meu corpo. Enquanto eu não construir uma casa para o meu Senhor. Deus quer fazer morada em mim e você. Mas Ele quer uma casa. Você tem coragem de emprestar o seu corpo com uma casa para Ele? Para Ele enxergar com os seus olhos? Para Ele falar através da sua boca? Para Ele abraçar? Para Ele andar através dos seus pés? Só que Ele vai levar você em lugares que você não quer ir. E sabe por que o povo não gosta de orar? Porque a oração é perigosa, o missionário. Jonas não queria ir para onde, irmãos? Para onde? E depois que ele ora, ele vai para onde? Antes de orar, ele não foi para onde? Ele queria. Antes de orar, ele estava indo para a taça. Mas depois que ora... Aí Deus falando. Se você começar a orar, eu vou te levar para onde eu quero. Talvez, não é? Eu vou levar você para pedir perdão. Você falou assim, naquela casa nunca mais. Você ora. E Deus fala assim com o peixe. Deixa eu levar você para onde eu quero. Enquanto você ora, eu levo você para o propósito. Enquanto você ora, eu levo você para onde eu quero. Só que eu vou levar você para o lugar que você disse que nunca mais ia pisar lá. Aleluia! Eu vou levar você para pedir perdão para o Pai. Para pedir perdão para a mãe. Tem gente aqui que precisa liberar perdão. Para perdoar aquele abuso na infância. A labadarabadarabadarassubia. Para perdoar aquela traição que você não conseguiu esquecer até hoje. Para que Deus possa te levar em lugares altos. Você precisa se libertar do passado. E é Paulo quem disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo. Até quando você vai carregar essa mágoa? Até quando você vai carregar essa culpa? Até quando você vai carregar esse abandono? Senão você vai ficar aqui dentro. E vai chegar uma hora que você vai falar uma frase que muita gente fala. Deus, até quando eu vou viver desse jeito? Aí Deus fala, até o dia que você liberar perdão. Até o dia que você saber lidar com o não. Até o dia que você vir com a minha presença de verdade. Até o dia que você parar de vir, só bater ponto e falar. Eu quero ir me encontrar com o meu moivo. E Deus te trouxe aqui para isso. Porque Ele quer abrir portas. Ele quer fazer milagre. Ele quer fazer uma obra grande. E eu encerro a senhora louva com o ministério de louvor. Fica de pé comigo para eu encerrar. E eu encerro. Sabe por que Deus faz isso com a gente, Marcelo? Sabe por que, pastor Fábio? Tem um povo orando. Dizendo assim, Deus envia alguém. Aí Deus fala assim, eu estou preparando o Marcos lá em Sinop. Deus envia alguém. Eu estou preparando a Sheila lá em Sinop. Tem alguém dizendo, Deus envia alguém. Eu estou preparando aquele casal lá em Sinop. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus permite uns atritos. Deus permite um negócio, parece que não vai. Parece que um não entende o outro. E às vezes um quer falar mais alto. Deus fala, calma que eu vou ajustar vocês. Para influenciar casais lá do outro lado. Decalarabadarassubia. O que você está vivendo aqui é só uma experiência. É só treinamento. Porque Deus vai mover você para atravessar a Macedônia. Tem um grupo dizendo, Deus envia alguém. E Deus fala, eu estou preparando ele. Eu estou preparando ela. E hoje ele está dizendo para você, se entrega. Se entrega para eu trabalhar, porque tem gente morrendo. Você que não abre a boca para nada. Boca fechada mata. Mas o seu pior conteúdo salva a vida. Enquanto você fica de boca fechada, a gente está se suicidando. Enquanto você fica de boca fechada, tem gente em depressão. Enquanto você fica de boca fechada, tem gente se matando. Deus está falando, abre a sua boca que eu enxerei. Glória a Deus. Calarabadarabadarassubia. Deus te trouxe aqui hoje para falar. Chega. Eu quero te usar. Não dá para perder mais tempo. Porque tem vidas indo para o inferno. E eu quero tocar vidas através de você. Você vai sair daqui hoje quebrando algo que o brasileiro gosta de falar. Errar é humano. Na aviação, errar não é humano. Errou na aviação, ou você morre, ou mata um monte de gente. Essa coisa que a gente já fala, errar é humano. Não. Você vai sair daqui hoje como um piloto de avião. E você vai dizer, eu não posso errar. Porque se eu errar, Leandro, eu mato minha família. Se eu errar, irmã Sheila, meus filhos morrem. Se eu errar, pastor Fábio, minha esposa morre. Se eu errar, varão, eu levo minha família para Moab. Se eu errar, varou. Muita gente se perde. Se eu errar, Marcelo, muita gente que olha para mim como uma referência balada. Se ele abondeu isso, eles vão parar. Eu não posso errar. Sai daqui hoje dizendo assim, eu preciso melhorar. Lembra o dia que você foi baseado com o Espírito Santo? Você orava até no banheiro. Você orava no cantinho da casa. Você não via a hora de chegar em casa para você orar e falar com Deus? Você não via a hora de chegar no culto e você falar em língua estranha e pipocar na presença de Deus? Mas foram muita luta, não foi? Você apoiou, mas Deus falou, ei, essa luta é para te tornar mais forte. Essa luta é para deixar você com a armadura mais forte. Porque Deus fala com você no começo da prova e só fala depois da prova, não fala durante. Quem aqui já estudou? Está com o hino, pronto aí, varou? Quem aqui já estudou? Quando o professor dá a prova, ele dá a prova e fica falando ou fica em silêncio? Fica. Em silêncio ou não fica? Ele sai da sala? Fica na sala em silêncio ou não fica? Você está fazendo a prova e Deus está em silêncio. Mas ele não saiu da sala. Aleluia. Você está falando... Aleluia. O professor só fala na hora da aula. Mas na hora da prova ele fica calado. Mas ele não sai da sala. Ele fica te assistindo e dizendo, ela vai tirar 10. Ele vai tirar 10. Ele vai ser aprovado. Ela vai ser aprovada. Ele está dizendo, eu estou em silêncio, mas eu estou na sala. Segura na mão de quem está do seu lado. Segura. Segura.